Boa tarde, hoje é um jogo mais tranquilo que os dois primeiros jogos da época, uma exibição também diferente daquilo que foi o jogo com o Espinho em casa e os Itantes do Moinho fora, mesmo assim não sendo um jogo de um grau elevado de dificuldade, o Agda demonstrou-se em campo com duas vertentes, a primeira parte com a concretização de três golos, uma segunda parte sem qualquer golo, de qualquer das formas a exibição não agradou. Na primeira parte, acho que encarámos o jogo de uma forma determinante, como o temos feito nos dois jogos anteriores, em que fizemos três golos, penso que poderíamos ter feito mais dois ou três na primeira parte, ao encararmos o jogo dessa forma. Na segunda parte, e nós saímos aqui do Balneário, é que eu disse à equipa que era importante a nossa solidificação, mas também reconheço que é uma equipa que está a ser feita praticamente de raiz e leva o seu tempo para termos um entrosamento melhor. Gostei, com muita sinceridade, gostei muito da primeira parte, a nossa segunda parte não foi nem de longe nem de perto aquilo que eu estava à espera que a nossa equipa fizesse. Depois do resultado tão importante na semana passada, esta semana trabalhou-se aplicadamente para este medo, a saber de antemão que era um jogo teoricamente mais fácil, de qualquer das formas o plantel está a ser gerido, tem tido alguma dificuldade em trabalhar com este plantel ou já consegue começar a criar aqui um 11 a rir? Não, e repara, dos jogos todos que fizemos de pré-época e de campeonato, no domingo passado e hoje foi a primeira vez que jogámos com a mesma equipa, porque nem todos os outros jogos da equipa nunca foi a mesma, portanto, por vários motivos, portanto, há alguns por lesões, outros por jogadores, portanto, que neste momento até já cá não estão, já cá não estão, portanto, e isto tem-nos dificultado. E nomeadamente, portanto, mesmo em questões de trabalho durante a semana, é rara a vez, ou será raro o dia em que, aliás, eu até diria, portanto, neste mês e meio que estou cá, nós nunca tivemos o nosso plantel todo à nossa disposição para podermos trabalhar todos em conjunto. Duas últimas questões. A primeira passa pelos aspectos físicos. Nota-se que esta equipa do Recreio, a uma primeira vista, fisicamente, parece-me estar muito bem. Esse trabalho que vocês fazem durante a semana, começa-se a espelhar nos 90 minutos que depois são postos em campo à vista todos? Eu há pouco disse isso. Eu sei que a forma como eu quero que a equipa jogue é realmente muito desgastante. E daí a equipa ter se apanhado com 3-0 e ter gerido um pouco o resultado, que era coisa que eu não queria que tivesse acontecido. Mas não há dúvida que nós, eu tenho a certeza absoluta, que nós, de jogo para jogo, vamos melhorar quer a nossa capacidade física, quer a nossa capacidade técnica. E nós temos, eu acredito com toda a sinceridade, que nós faremos um 11 muito forte. A última questão da tarde. Próximo jogo, Amarante. O Amarante que perdeu hoje, mas que é um jogo com certeza difícil, um campo difícil, vai preparar esta equipa do Bayern durante a semana com o único objetivo, a conquista dos três pontos. É, esse é sempre o nosso grande objetivo. Logicamente, também vamos procurar estudar o nosso adversário, saber tudo, aquilo que pudermos, portanto, e que temos à nossa disposição sobre eles, para poder... Rodrigo, boa tarde. Hoje o jogo mais fácil do que os dois primeiros do Campeonato, pelo menos, teoricamente, era um jogo mais fácil com esta equipa do MEDA. Quais foram, mesmo assim, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram, visto que, numa primeira parte, conseguiram marcar por três vezes e, na segunda parte, esperando que a equipa iria continuar com essa seda da marcação de golos, não se conseguiu qualquer golo. Houve alguma dificuldade que acabou por, também, possibilitar que a equipa do Bayern chegasse a mais algum golo nesta segunda parte? É assim, é sempre complicado, porque eles, teoricamente, era mais fácil, mas não concordo, porque é uma equipa que vinha com duas derrotas e quem passa por isso, o próximo jogo quer sempre pontuar de qualquer maneira e nós entrámos para o jogo para não facilitar, para carregar, fazer a qualquer momento o golo. Procurámos e fizemos três golos. Depois, na segunda parte, quisemos entrar também, mas eles também têm bons jogadores, têm bons executantes e soubemos gerir o resultado. Durante a partida, há pouca conversa que se dão ao professor Henrique, nota-se que esta equipa do Bayern, apesar de trabalhar semanalmente, diariamente durante a semana, os aspectos físicos, não se nota uma grande quebra fisicamente dos jogadores. Esse trabalho tem sido feito, vocês sentem isso durante a partida, vê-se que há muitos jogadores, incluindo tu, que chegam ao final do jogo quase com o mesmo ritmo de quando iniciam. Esse trabalho físico tem sido trabalhado? Sim, sim, trabalhamos sempre bem nos limites, que é para aguentar sempre os 90 minutos e cada vez vão estar melhores. Esperavas à terceira jornada ainda não ter qualquer derrota? Esperava, jogar no Agda é assim, cada jogo é para ganhar, seja em casa, seja fora, e está a correr bem, e vamos continuar a trabalhar para agora ir buscar três pontos, Amarante. Próximo domingo, é isso mesmo, Amarante, mais um jogo difícil? Sim, sem dúvida, esta é uma série muito complicada e nós vamos trabalhar, como sempre, para conquistar os três pontos. Psicologicamente a equipa está preparada? Está, está, estamos bem, sofremos o golo de bola parada, éramos a única equipa que tínhamos de dar golos feridos, e sofremos agora um, e de bola parada, continuar bem defensivamente e melhor ainda a atacar.